Bom dia, com muita paz e alegria meus irmãos, chegou a hora das peças 10.39 e 10.40 e o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu botei um grampinho aqui pra apoiar a mão, servir de apoio aqui ó, porque a Alzheimer já tá cada vez mais forte tá? E a primeira coisa, e uma bandeja aqui de apar aqui ó, pra tentar não perder essas peças, eu não sei se eu vou conseguir não perder, mas pelo menos eu vou tentar. E a primeira coisa que eu observei aqui, que na tentativa de encaixá-la aqui, que tem alguma coisa de errado, aparentemente ela está muito grande, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui ó, é cortá-la. Agora, eu não aconselho vocês fazerem isso não, eu aconselho a vocês sempre obedecer o que tá no manual, né? Eu sou meio maluco, eu faço as coisas por instinto, entendeu? Então, pode não ser exatamente correto, mas tá aí cortado, tô arrependido, mas também não adianta mais se arrepender, já foi cortado, então paciência, ok? Tá ali cortadinho. Então agora só tem um jeito, vou me arrepender colando. Eita, quer dizer, eu ia, porque acho que nem isso eu vou fazer. Então como eu tava dizendo, eu vou me arrepender colando, ok? Então, vamos lá? Vamos ver se é possível. A primeira coisa que eu vou precisar é tentar enxergar o que eu vou tentar fazer. Agora, tentar enxergar é uma coisa, enxergar é outra. São duas coisas totalmente distintas, porque eu particularmente não tô enxergando mais nada do que eu ando fazendo. Então, vamos lá, mais outra tentativa. Tem que ficar pronto, não tem? E pra ficar pronto só tem um jeito, é pegar pra fazer. Se não pegar pra fazer, não vai ficar pronto nem hoje, nem amanhã, nem depois, nem hora nenhuma. Vou apenas me tornar mais um sobrevivente um sobrevivente que pulou ao mar de volta. Ela só precisa fixar ali. É mais ou menos isso. Não chega a ser isso não, mas é mais ou menos isso. Então, vamos lá. Ok. Passado por essa... Vocês estão vendo alguma coisa? Parece... O óleo tá fora de foco. Passado e suprício é hora da 10 e 40. Eu acho que precisa cortar. Mas também eu acho que se eu conseguisse não soltá-la seria muito bom. Ela já está aqui na minha mão. aí seria uma maravilha. Eu não posso esbarrar agora. Alguma coisa não deixa ela sair. Aí. Alguma coisa não deixa ela sair. Vocês estão mirando daí? Tá complicadinho aqui pra mim. E aí? 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 Mas eu vou dizer o seguinte Foi pro lugar É pena Mas tá ali, ok? Então, foi bom compartilhar com vocês Um forte abraço Beijo do Gordo Hasta la vista Hasta Tchau